O que é a célula tronco? O que é a célula tronco? E de como produzir essas células pode trazer um momento novo, muito promissor para o processo de reparação de tecidos que hoje a gente não consegue ter. Como por exemplo o tecido nervoso. O nervoso central tem uma dificuldade muito grande de reparação. E se a gente conseguir fazer, que ainda não é uma realidade, com que a célula tronco venha a fazer serviço, isso vai engrandecer muito a ciência. Bom, então o que são células tronco? São células que tem a capacidade de se renovar, de se diferenciar e de adquirir uma funcionalidade de qualquer tecido. Por isso que elas são multipotentes. Elas podem se diferenciar em qualquer tecido. Desde que haja um impulso, um incentivo, um estímulo apropriado para isso. Historicamente falando, o cultivo celular, o cultivo de células, iniciou com Harrison, Ross Harrison e Alex Carrell. Esse Alex Carrell ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1905. Foi um grande cientista. E eles estudaram o comportamento de células fora do organismo, no ambiente controlado do laboratório. Então foi o primeiro passo para entender o comportamento das células. E aí também iniciou o estudo das células tronco. Harrison, inicialmente em 1907, fez estudo com células nervosas. Ele provou que fibras nervosas se originam de células nervosas. Daí o que eu estava dizendo a vocês. As células do próprio tecido vão dar origem a novas células desse tecido. Se há uma lesão hepática no fígado, então as células hepáticas vão se regenerar e formar novas células. Ok? Já Alex Carrell, um pouquinho mais tarde, em 1912, ele desenvolveu um modelo a partir de células cardíacas de embrião de galinha. Bom, Alex Carrell, ele pegou o estudo inicial de Harrison e avançou no estudo. Porque as células de Harrison morriam rapidamente. E Alex Carrell, então, ele identificou que se ele desse um meio nutritivo, essas células viveriam mais. Daí o início do meio de cultura, que é o alimento das células. Então isso permitiu que pudessem ser cultivadas por períodos muito maiores que Harrison conseguiu. E a ciência é assim, né? Um passo de cada vez. Bom, nessa imagem aqui, que aliás é uma imagem muito bonita, aqui não está aparecendo, é o momento de divisão de duas células. Tá? Então foi um momento muito raro que pegou a divisão da célula numa fotografia. O que ocorre na célula tronco, que se divide também? Então você tem uma célula tronco, uma célula multipotencial ou pluripotencial, ela se divide em duas células por mitose, duas células iguais. E a capacidade de autorrenovação vem de quê? Porque uma célula, uma das duas, vai voltar a povoar o sítio onde estavam as células, para no momento seguinte se reproduzir de novo. E a outra célula, essa sim, ela vai se diferenciar. O que é se diferenciar? É se especializar em alguma coisa. Se ela era uma célula tronco, ela pode se diferenciar em tecido nervoso, muscular, ósseo, qualquer tecido. Né? Bom, qual então a origem dessas células? De onde vem as células tronco? Inicialmente se observou uma grande quantidade de células tronco em embriões e cordão umbilical. Né? Então se sabia que os embriões tinham muitas células tronco. Por quê? Porque as células vão se dividir e se diferenciar nos tecidos e órgãos que vão formar esse embrião. Mas por motivos éticos, nós não podemos pegar embriões, né? Que são vidas, destruir para tirar células. Então houve um bloqueio ético muito forte em cima de usar células embrionárias. Porém, se sabe que também existem células tronco, células pluripotenciais em tecido adulto, né? Nos tecidos mesenquimais, de origem mesenquimal, como tecido ósseo, muscular, nervoso, entre outros. Mas em menor quantidade. Então você pode tirar muitas células de um embrião, mas pode tirar poucas células de um tecido adulto. Estou falando de células tronco. O que é que a gente tem que fazer então se a gente tira poucas células? Nós vamos levar para o laboratório e vamos multiplicar essas células. Daí vem o cultivo celular. Bom, então voltando ao que eu estava dizendo, existem duas origens, embrionária e o tecido adulto. A embrionária se deixou de utilizar pelos problemas éticos. E hoje se usa as células de tecido adulto de origem mesenquimal. Então são as células de quê? De polpa de dente, de músculo. Em medicina veterinária, nós usamos muito medula óssea e agora tecido adiposo. São as células mais utilizadas em medicina veterinária. Essas células então, tronco mesenquimais, de origem mesenquimal, pode se transformar em osteócitos, tecido adiposo, condrócitos, células musculares, entre outros. Então isso mostra a plasticidade das células tronco mesenquimais. Um detalhe importante é que com o passar da idade, a quantidade de células tronco em tecido, em qualquer tecido mesenquimal, vai diminuindo assustadoramente. Então num recém-nascido, nós temos uma célula tronco para 10 mil células. E num adolescente já vai ser uma célula tronco para 100 mil células. Num indivíduo de 80 anos, é uma célula tronco para 2 milhões de células. Então se a gente quer guardar a célula tronco, nós vamos ter que tirar de animais, estou falando aqui de medicina veterinária, de animais jovens e não de animais idosos. Tudo é célula tronco? Não. Existe um problema muito sério hoje em dia, que é a caracterização da célula tronco. As pessoas estão usando célula tronco em muitas situações, sem ter certeza que aquela amostra é de célula tronco. Então existem critérios e trabalhos hoje para orientar o que vem a ser uma célula tronco. Bom, essa é uma questão muito técnica, mas em base a célula tronco, principalmente, ela tem que se diferenciar em linhagens, em três linhagens diferentes, como osteogênica, condrogênica e adipogênica. O que acontece? Se um grupo de célula tronco não é capaz de se diferenciar em três tipos diferentes de células especializadas, ela não é considerada célula tronco. Bom, e como é que atua a célula tronco? Ela atua de duas formas, rapidamente falando. Ou ela vai ocupar o espaço lesionado e se diferenciar no tecido que está ali, por exemplo, tem uma lesão óssea, ela vai se diferenciar em tecido ósseo e vai ocupar aquele espaço. Essa é a forma que todo mundo conhece. Mas talvez a forma mais importante de atuação da célula tronco seja a relação paráclina, onde ela influencia o processo de reparação das outras células. Hoje em dia, se acredita que essa é a maior contribuição da célula tronco na reparação, e não propriamente ocupando espaços. Então as células tronco, como é exemplo, em que mais? Elas podem se diferenciar, podem fazer transdiferenciação também, mas o efeito paráclino, aqui embaixo à esquerda, é hoje tido como a vedete dos estudos. Quando a gente estuda, nós lá na Universidade Rural estudamos em articulação. Quando a gente estuda célula tronco e articulação, a gente vê que ela modula o processo inflamatório muito mais do que ela regenera o tecido cartilaginoso. Mas essa é uma ação muito importante. E como obter células tronco? De onde nós vamos obter? De vários tecidos. Dependendo do tecido, a técnica muda. Se vocês vão tirar células tronco e medula óssea, basta centrifugar e separar as células. Se é de um tecido mais rígido, como tecido adiposo, tem que haver a utilização de substâncias de digestão enzimática, por exemplo, para separar as células, porque existem muitas células no tecido. Aqui eu trouxe para vocês células tronco obtido tecido adiposo. Então eu pego uma amostra de tecido, utilizo enzimas, uma digestão enzimática, para separar o que é a célula tronco do que seriam as outras células. E o que é que eu faço depois? Coloco numa placa, com um meio de cultivo, e essas células vão se proliferar de uma forma exponencial. Após a proliferação das células, que pode ser do mesmo, do paciente que eu... Eu posso pegar as células de um paciente, cultivar em laboratório e usar nele próprio. Como eu posso pegar as células de um animal, cultivar em laboratório e usar em outro animal. Ok? Que é o transplante de células halógeno, que a gente chama. O autólogo é quando é do próprio paciente. Bom, quando a gente consegue ter uma quantidade de células suficiente, né? Com milhões de células em amostra, então a gente congela as células e guarda. Quando for necessário, retira as células do botijão de nitrogênio ou do freezer, né? E vai fazer o descongelamento para usar as células. Com isso, então, surge a necessidade dos laboratórios que manipulam a célula trompa. Tá? Uma coisa é você usar a célula em terapia. A outra é você cultivar células. Então, para cultivar células, tem uma série de exigências e equipamentos que são necessários. Tem que ter controle de qualidade, normas de biossegurança, para evitar principalmente a contaminação das células. E elas têm que ser acondicionadas em equipamentos que tragam a temperatura adequada para garantir a viabilidade das células. Bom, muitos estudos estão sendo feitos hoje no mundo todo sobre célula trompa, que é um investimento enorme. Se vocês forem na internet e colocarem o tema célula trompa, vai aparecer milhares de artigos sobre célula trompa, tá? A gente dá a impressão que isso está altamente evoluído. Não está. Os estudos do controle de uso da célula trompa, nós estamos apenas iniciando. Embora exista muito investimento na área. Alguns livros já citam célula trompa como terapia, uma opção de terapia, como no caso aí a nefrologia, né? Então, os livros hoje em dia já trazem a célula trompa como opção. E eu posso usar a célula trompa em qualquer situação? Não. Se o animal tiver tumor, neoplasia, impossível. Por quê? Vai desenvolver as células do tumor. Tá? E as doenças têm que ser estudadas uma a uma. Nós agora estamos terminando um trabalho com displasia cosfemoral. O resultado foi bom? Foi excelente. Então, nos anima a usar. Se amanhã a gente testar em outra doença e não der certo, então tem que caminhar mais. Não pode usar. Não é uma panaceia. Isso é um risco. Muitas pessoas dizem que a célula trompa não funciona. Mas, às vezes, é usada de forma inadequada. Às vezes, é precipitada, eu diria. Tá? Eu vou citar aqui para vocês só uma situação. A utilização de célula trompa em problemas oftalmológicos. Doença da córnea, por exemplo. Né? Então, o animal tem uma seratite ou serativa. Sem resposta a tratamento clínico. Lá no lado esquerdo. Inicia uma terapia com célula trompa. Então, tem aqui aos três dias, após a aplicação. Cinco dias, dez dias e com vinte dias. Uma recuperação fantástica. Tá? Isso não quer dizer que pode usar em qualquer problema oftalmológico. Tudo tem que ser previamente selecionado. Bom, então, esse aqui é o nosso laboratório na Universidade Rural, onde a gente trabalha com célula tronco. Se alguém tiver interessado, é só nos procurar lá na Rural. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aplausos. 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 Aplausos.